Emicida será o primeiro artista brasileiro a fazer show no Fortnite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia do dia. Fortnite está com uma iniciativa de promover apresentações de artistas por todo o mundo. Com isso, Emicida foi convidado e será o primeiro brasileiro a se apresentar dentro do jogo. O show do Rapper estará disponível por 72 horas ininterruptas no Battle Royale, da Epic Games como parte da série Onda Sonora. A informação é do G. O Rapper cantará suas músicas de maior sucesso e contará um pouco da sua história de vida. Emicida começou a carreira fazendo batalhas de rima em São Paulo e atualmente é um dos rappers mais conhecidos e respeitados do país. Emicida é fã de videogame e apaixonado por League of Legends, um dos games mais jogados do mundo. Além de suas músicas famosas, o Rapper também é reverenciado por sua inteligência e é muito engajado nas causas sociais. Muito obrigado por assistir. Desde já se inscreve e deixa o seu like. Até mais.